A CIDADE NO BRASIL Colete asulhas da pereira. Colete asulhas da pereira. Colete asulhas da pereira. Como se enquanto ele, faze asulhas da cegarã. Abre asulhas da pereira. Abre a zegarã da pereira. Abre a zegarã. Cheirei do seu maio de peixão. Então, como você já vai, vamos enfarar um pouco. Vamos fazer uma panela, vamos fazer uma panela, e vamos fazer uma panela. Vamos até a panela. Vamos fazer uma panela. Já os calei também é um pouco voltado assim.. Já oito em que a gente vai ter uma parada de laços jáolnos da água até o pelo nosso preparado. Já permitem que alguém tenha dado um tempo para conferir. Esse é o mágico que tem. Eu a gente tem que ter o seu apetito entre... O meu de novo viz. Eu já desenhar vamos quase a minha capa. Vamos pôr pra vamos fazer um apetito aqui. Agora vamos fazer um óleo para jantar. Vamos pôr para antes de fazer isso. Se inscreva no canal, até o próximo vídeo 01.02.0 Se inscreva no canal e ative o sininho, só para me lembrar o seu canal, quilos com a gente, Season 2 e 1, então o sininho deixa a gente. Então, com esse vídeo no vídeo, as pessoas mas, não se acham em cima de gente do vídeo no vídeo, mas nenhum vídeo com a gente, se inscreva no canal e chegar ao longo, aos meus vídeos, vão me ajudá-los, O que você disse? Sorry. O que você disse? O que você disse? O que você diz? Aqui você tem um manchalão. Não. Olha aí. Dizendo tudo. Ok. Agora tentei aqui. Está você planejando a amuleta. Muita tudo aqui, você sabe? Por isso? E depois dê o outro cabra. Agora, vamos fazer o outro cabra. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E aí, ainda senta-carno-lando. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.